Bem, amigos do GRAM, estamos de volta e agora em definitivo para mais uma dica do nosso projeto OAB Express. E eu, professor Fernando Maciel, estou junto com vocês para compartilhar aquela dica de direito previdenciário. E a dica de hoje vai abordar o benefício de salário-maternidade. Aquele benefício que é concedido na hipótese de uma segurada dar à luz a uma criança, ou até mesmo uma segurada ou segurado adotar uma criança, ou obter a guarda judicial para fins de adoção. Percebam que apesar do nome salário-maternidade, um segurado do sexo masculino também pode receber esse benefício. Porque ao que sei, o segurado do sexo masculino não pode dar à luz a uma criança, mas ele pode adotar uma criança e também pode obter a guarda judicial para fins de adoção. Há também uma outra hipótese que pode ensejar a concessão desse benefício, que é a situação de um aborto não voluntário. Qual o prazo de duração do benefício de salário-maternidade? 120 dias. Tanto na hipótese de dar à luz a uma criança, de adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Entretanto, se cair na sua prova a situação específica de um aborto não voluntário, nesse caso, a duração do benefício será de duas semanas. Com relação à renda desse benefício para a segurada empregada, vai equivaler ao valor de sua remuneração. Então vamos dizer que eu sou dono de uma empresa, eu contrato uma funcionária muito competente e pago a ela R$ 10 mil por mês de remuneração. Por mais que seja um valor superior ao teto do regime geral de previdência, se ela der à luz a uma criança, eu, empregador, terei que adiantar o valor de salário-maternidade com renda equivalente à sua remuneração. Quer dizer que essa segurada vai receber um benefício acima do teto do regime geral? Exatamente. Estamos diante de uma exceção ao teto do regime geral de previdência. E quer dizer que eu, empregador, que adiantei esse valor, vou sofrer o prejuízo financeiro? Claro que não. Eu apenas antecipo o pagamento desse benefício, salário-maternidade, e depois, no mês seguinte, quando eu for recolher as minhas contribuições sociais, eu vou compensar esse valor. Uma peculiaridade muito relevante. Exige carência para a concessão do benefício de salário-maternidade? Cuidado, muito cuidado no que diz respeito à carência do salário-maternidade. Por quê? A legislação previdenciária, lá nos artigos 25 e 26 da Lei 8.213, de 91, costumava diferenciar, dizendo que para a segurada empregada, para a segurada doméstica e também trabalhador avulso, seria dispensada a carência. Exigindo carência de 10 meses para contribuinte individual, segurado especial e também um segurado facultativo. Isso é o que diz a legislação previdenciária. Porém, recentemente, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade de número 2110, o que o Supremo disse? Que é inconstitucional exigir carência de algumas modalidades de segurados e dispensar de outras. Portanto, a partir do julgamento da DIN 2110, o Supremo passou a entender que não se deve exigir carência para qualquer modalidade de segurado, quer seja empregado, quer seja doméstico, avulso, contribuinte individual, segurado especial e também para os facultativos. Então, prestem bastante atenção nessa novidade jurisprudencial, porque certamente a banca Forrest Gump Vargas vai querer saber se vocês estão atualizados acerca dessa novidade jurisprudencial e vai cobrar de vocês também no exame da ordem. Ok, pessoal? Espero que essa dica tenha sido útil e proveitosa a todos vocês. Por isso, nesse exato momento, peço para que deixem o seu joinha, deixem o seu like, também compartilhando essa dica com os seus amigos que precisam saber dessas novidades para garantir pontos importantes no exame da ordem e não se esqueçam de se inscrever no canal do Grão AB e também acionar o sino de notificações para ficar atualizado acerca de todos os eventos, as aulas, os projetos que o projeto Grão AB prepara para vocês.